Fala, queridões! Tudo bem com vocês? É! Bora pro vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Ravito reagir, é só enviar no e-mail rafabartowski arroba gmail ponto com. Beleza? Agora eu quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que meus queridões e queridonas, quer deixar o like bem nisso. Rafa Bartowski, hoje nós estamos aqui nessa tarde desse dia. Eu vou pintar o cabelo da Leia. Oi, Leia. Vamos. Tudo bem? Ela tem cabelo virg. É virg? Até cortou o cabelo hoje pra gente poder pintar. A gente vai pintar de roio. De roio? E eu vou plantar, eu não sou nada não, eu sou cabelereira, piorou. Mas hoje vai ser. É sua irmã? É sua irmã? Pintar com igra. Sete, 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 sete. Sete, sete, sete. E, assim, da igra de 30. Certo. A gente já passou numa mexinha e deixou um tempinho, e viu que não estragou, não deu nada. Então, vai ser só... A gente comprou o tonalizante também dessa queratom, pra passar depois, pra poder tonalizar o cabelo dela. E, quando a gente terminar, a gente vai passar essa máscara. Pro pele pós-química. Pro pele pós-química. Pra poder hidratar o cabelo. Eu tenho uma laranja dessa. Dois meses a passar, e seja o que Deus quiser. Seja o que você quiser. E, cara, eles me querem. A gente vai passar um pote de creminha. Em volta da cara dela, na cabeta. Ah, tá. Em volta. Mas não precisa, porque não mancha, não. Tá, Igor? Ela não mancha. Cuidado pra não pegar nos fiozinhos. Pra não ficar... Então, é só a coloração que você vai fazer. Você não vai fazer a descoloração, né? Legal. Só que é bem escuro o cabelo dela, né? Bem escuro. Oi, Neia. Tudo bem? Agora a gente vai começar pelas pontas. Pelas pontas. E você que cortou o cabelo dela? Você que fez o corte? Gente, a gente acabou de passar isso. Acabou? Nossa, levou 28 minutos pra passar, queridona. Olha, agora vai passar nas sobrancelhas. Nossa, mas o cabelo dela é bem escuro, né, gente? Ó, tá lustrando a... Lustra, móveis. Será, gente, que vai pegar? Gente, a verão não é igual a pessoa. Eita, tá escuro. Vermelhão, ó. Tá? Tá lavando a bandeira, o selinho, a cadeia nela. Vai ver, a gente tá vendo mais... Pessoal, a lanchas mandou bem pra eu poder ensargar o cabelo. E aí, enquanto isso, eu vou preparando a máscara. Certo. Pode ir, me encarar. E aí, eu vou pôr a máscara. Colherinha de madeira, não. Um pouquinho de máscara. Por mais duas colheres, ó. Eu não gosto da colher de metal, não. Eu acho que é muito. Mas você vai tirar? Que ela tem... Você vai... Passa no seu, queridona. Gente, nunca volta pro pote, tá? Quando vocês tirarem, não. Porque você encargo. E aí, eu vou misturar a máscara com o tonalizante. Tá. Ele é bem consistente. Eu sei que você pode fazer isso. Mas como eu vou ter que hidratar o cabelo dela, então ele já passa máscaras. Tá. Com um pouquinho de tonalizante, ó. Põe luvinha, tá, queridona? Porque senão você vai ficar... Poxa, gente, só vem que clara. Eu vou permitir tonalizante. É, bem... Claro. Passa mais. Passa, passa três vezes. Gente, olha. Olha no sol. Ainda a gente vai passar a máscara pra hidratar, depois vai secar, enxapar. Certo. Mas, ó, dá pra passar a mão até, ó. Acabou de lavar, passou um shampoo neutro. Tá quase tá correndo. Tá correndo. Agora tá só com o creme de hidratação. É, com o creme assim. Um pouquinho de tonalizante. Ela tá morrendo. Olha. Olha. Que zese. Olha. É, ficou uma ruiva bem contida, né? Sou horrível e não quero que descubram. Esse vídeo foi estado obrigado por esse... Ah. Eu gostei. Gostei. E é legal que esse vídeo é exemplo, né? Porque quando a gente vê na caixinha... Caixinha não. A tabela de cor lá, aquele cabelinho. A gente vê um cabelo muito mais claro, né? Então a pessoa compra achando que vai ficar daquela cor. Então aqui tá o resultado de quando você passa só a coloração. Vai ficar assim. Vai pegar só no sol. Tá? Pra ficar a cor que tem na... Na mostrinha. Tem que descolorir. Tá bom? Nem que seja uma leve descolorida. Pra depois você colocar a cor. E o cabelo dela era muito escuro, né? Se o cabelo dela fosse aberto no... O natural dela fosse numa altura 6. Seria muito fácil ficar bem claro. Igual a referência do... Que eles mostram lá. Mas eu gostei. Eu gostei. Aí, quando quiser, vai clareando mais. Faz umas mechas. Depois coloca essa... Esse pigmentante aí que você usou também. Acho bem legal. Gostei. Beijo, querido Luan. Amei conhecer vocês. Aqui tem mais um. Bora ver mais um, gente. Mais um vídeo. Quem será? Oi, gente. Oi. Então, né? Vamos aqui hoje fazer... Ah. Uma descolorida. Global. Tá baixo o seu volume. Ah, e por que ficou baixo? Tá bem baixo, hein? Ou você não tá falando, querida, né? Ela tá mostrando os cabelitos dela. Mas tá muito baixinho. Tá sem som. Ah, querido Luan. Tá sem som. Tá sem som. A sua pista ficou assim, ó. Tentando fazer a leitura labial. Ela vai usar o pó da Probele. Bom, vamos tentar fazer uma leitura labial. Ela fez um teste de mecha aqui, né? Olha. Ela mostrou. Eita. Tá bem laranja, né? Abriu bem. Nossa, isso aqui deve ter coloração preta, né, queridona? Porque abriu laranja. Você pode ver que ele clareou bem. Mas tá laranja. Não foi pro amarelo, mas clareou bem. Olha aqui. Mas o fundo é alaranjado. Bom, então ela vai fazer a misturinha, né? Queridaina, é sério mesmo que você tirou o áudio do vídeo? Papel, alumínio. Bom, é melhor a gente ver do que ficar só ouvindo, né? Então vamos continuar vendo aqui. Ah, olha a unha dela vermelha. Ui. Deixa eu fazer a leitura labial. Só queridona, você precisa abrir mais os lápis pra poder ler. Vai começar daqui. Você passou óleo, né? Porque tá bem oleoso, né? Tá quase molhado. O que foi, queridaina? Tá com medo? Dois por um. Ó. Dois por um. Tá. Por quê? Duas colorações. Tá bom. Tô fingindo que eu tô entendendo o que você tá falando, queridona. Eita! O que você fez? Não sei. Você já... Você já... E mais, queridona? Você não mostrou pra gente, é? Nossa, mas ficou claríssimo. Só que ficou laranja, né, gente? Será que ela tinha vermelho e escureceu o cabelo? É isso que você queria, queridona? Nossa, parece que é calvo de cria ali. Mas vai ficar bonito, dependendo do que você for fazer. Que cor que você vai passar aí, queridona? Olha, parece que é um calvão, né? Olha assim que bonito, assim. Mas tá com óleo ainda, né, queridona? Você vai o quê? Uma surpresa. O Rafa... Falou meu nome! O Rafa... Queridona, o que você vai passar, queridona? Se você vai passar... É vermelho, não? Porque... Só que aqui ficou uma mancha, hein? Mas, queridona, você não mostrou a aplicação. O que aconteceu aí? Ah, o resultado final, já. Sem aplicação nenhuma. Olha! Ela neutralizou aquele laranjão. Mais ou menos. Queridona, você é bonita, hein? Ficou meio manchado. Mas... É, aqui mesmo. Aqui também. Nossa, queridona, que cabelão que você tem. Barbie? Você falou Barbie? É, aqui que você não tá articulando bem os lábios, eu não consigo ler. Mas... Eu não acredito, gente. Eu não acredito que eu queria tanto ouvir ela falar. Que na verdade eu queria ver ela aplicar, né? Mas, queridona... Que cor que você passou que você conseguiu neutralizar aqui e o resto... Rafa? Incrível? Eu sou incrível? Eu devo ser incrível mesmo pra assistir seu vídeo sem te ouvir, queridona. O que aconteceu com o seu áudio? A Maia? Você mandou um beijo? Mas, gente... Olha... Tá manchado? Tá. Mas ela é tão linda, né? Que as manchas a gente nem... Não, a gente olha. Óbvio que a gente olha, né? Mas... Eu quero que vocês me digam... Olha... Ah, tem mais ainda? Aproveitando... Eu acho que eu vou pra seguir ela ali, naquele negocinho ali, ó. Que tem ali, ó. Tá. Aproveitando, gente. O que que você faria... Pra igualar essa cor? Você descoloriria de novo? Ou você colocaria uma cor nele inteiro e deixaria só a mecha da frente? Eu quero saber a sua opinião. O que você faria? É o teu cabelo pra ela daquele jeito. Né? Porque também, gente... É muito cabelo. É muito cabelo. Muito cabelo pra ela fazer sozinha. Não tinha como. Ai, peraí. É isso. Eita lasqueira que eu... Voltei. Eita lasqueira que eu espirrei aqui. Queridona. Ó, eu não sei... Como que você fez. Porque você não mostrou pra gente. Foi um desafio. Reagir a um vídeo. Só de vídeo. Sem áudio. Mas eu entendi ali. Você devia ter vermelho no cabelo. Escureceu com o preto. Na hora da descoloração. Não abre pro amarelo. Ele fica sempre pro... Pro laranja. Mas o que vocês fariam, gente? Olha. De verdade. Eu colocaria. Da mecha pra trás. Algo. Tipo. Um... Um 577 da Igora. Sabe? Um pouquinho. De alguma outra coleção. Que eu não sei da Igora qual que é. Que tenha um pouquinho de... Tipo um marsala. Um violeta. Sabe? Pra dar uma... Deixar mais vinho. E a mecha. Eu deixaria. Ela mais... Do tom que tá mesmo. Até mesmo a mais amarelada. Quando amarelada fica bom. Que combinaria bastante. Já que ficou muito escuro aqui. Né? E cheio de mancha. Ficaria bem legal, né? Tipo um vinho. E o... E a mecha da frente. Eu acho que essa seria a solução. Pra não ter que descolorir de novo. Vocês fariam isso? Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau!